Escutem-se e ouvireis Das bandas do Oriente São chegados os festeiros Na noite de reis as janeiras cheiram à rua e foram cantadas em vários pontos da cidade, culminando num concerto conjunto na Praça de Sertório que encheu para viver a história e as tradições de um povo. Regressar às raízes e através da música e da cultura trazer os eborenses para a rua para cantar as janeiras foi o objetivo da Câmara Municipal de Évora, União de Freguesias do Centro Histórico, da Malagueira e Horta das Figueiras, Bacelo e Senhora da Saúde, a levarem a efeito a iniciativa Canto das Janeiras que envolveu uma dúzia de grupos do Conselho que percorreram vários pontos da cidade desde as 8 horas, permitindo um regresso às origens. Eu estava a recordar-me das minhas noites de infância em que havia grupos que percorriam a cidade aqui em Évora, como em Montemor, como noutras zonas do Alentejo, a cantar as janeiras. Grupos muito diferentes que batiam às portas, que conviviam, que animavam. São recordações de infância. E ver hoje esta praça cheia de gente, um conjunto de grupos diferentes, muito animados a cantar as janeiras e a retomar uma tradição. Já o tínhamos feito o ano passado, é verdade, mas este ano com esta dimensão foi de facto de uma alegria imensa. Esta foi uma verdadeira noite de reis, com muita música e onde não faltaram as fogueiras, o bom rei e os comes e bebes que proporcionaram momentos de convívio e confraternização entre a população. Uma iniciativa que mobilizou um grande número de grupos de conselhos de todas as idades, animou a cidade e que envolveu a população num ambiente de festa, pese embora às fortes restrições financeiras da autarquia. E gostaria aqui de agradecer a iniciativa das juntas de freguesia e dos grupos que aderiram de imediato, porque só com a participação destes grupos, com o empenhamento destes grupos, é que foi possível fazer uma iniciativa destas, praticamente sem dinheiro, porque obviamente não temos dinheiro, mas temos sobretudo a vontade e o empenho de toda a gente em participar. Depois de atuar em várias freguesias da cidade, os grupos participantes encontraram-se na Praça de Sertório para um espetáculo de música e alegria que contou com uma praça cheia para cantar as janeiras. Houve fogueira, comida e bebida para todos numa praça que se transformou numa sala gigante familiar. A noite estava fria, o novo ano promete não ser fácil, mas coragem para enfrentar os desafios e acreditar num futuro melhor podem fazer toda a diferença em 2015 e a Câmara Municipal de Évora quis com esta iniciativa ajudar a afastar os maus espíritos. Vamos ter mais de um ano difícil para a maioria das famílias e dos cidadãos, ao contrário daquilo que nos querem vender, vamos continuar a ter problemas gravíssimos em todo o tecido social da cidade, muitas famílias vão continuar a ter problemas e dificuldades de ter uma vida digna e portanto temos que também ganhar coragem para enfrentar o ano que aí vem e para lutar por melhores dias. Esta é também uma maneira de tentar afastar os maus espíritos e ganhar coragem para enfrentar os desafios e as lutas que 2015 nos vai colocar. Cooperar as raízes, regressar às origens e promover a cultura e as tradições de um povo foi o modo que levou uma dúzia de grupos do Conselho a percorrerem a cidade para cantar as janeiras. Évora cantou, na noite de reis. Bom ver da sua saúde Venho lhe dar os bons anos Venho lhe dar os bons anos Que as boas festas não pôs Obrigada. 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 Obrigada.